Boa senhora, Carlos Rafael Jorge Jimenez, médico. Excelência dispõe de cinco minutos. O ministro falou na sua fala inicial da democracia em Cuba, senhor ministro. Em Cuba não temos uma democracia, temos uma dictadura. Segundo lugar. Presidente, eu peço o respeito do plenário, principalmente a um convidado, por favor, presidente. Peça aqui. Pessoas podem não concordar, mas respeite-o. O ministro não falou que não há democracia que há em Cuba. O ministro não tocou nisso. Sim, falou. O ministro falou. Por favor, a palavra do convidado está garantida, por favor. Então, segundo lugar, os médicos cubanos que vêm aqui não vêm a fazer pós-graduação. Não vêm a estudar, são todos formados, pós-graduados, especialistas, com mestrado e doltrado. São ótimos médicos, meus colegas cubanos. E eu tenho que falar isso. Eu não estou contra, em nenhum momento, do programa Mais Médicos. É muito bom. Brasil precisa. E por que precisa? Porque é um descuido total das autoridades do país com a saúde deste povo brasileiro. E agora, de uma maneira emergente, tiraram o programa Mais Médicos, que estava preparado há mais de um ano, porque estes cubanos se estavam preparando em Cuba para vir a Brasil há mais de um ano, dando classes de português e preparação sobre o SUS. Não é coisa nova para os cubanos. E outra coisa, ele fala que os cubanos não precisam ter um vínculo empregatório aqui, porque tem um vínculo empregatório em Cuba. Senhoras e senhores, você sabe quantas horas trabalha um médico cubano por semana? Entre 60 e 70 horas. E sabe quanto gana por mês? Entre 60 e 70 reais. É uma vergonha que os médicos ganham isso. Por isso, quando vêm para aqui, eles veem muito felizes, porque aqui vão ganhar 200, 300 dólares e o resto vai embolsar o patrão, o explorador. Quem é o patrão? Quem é o explorador? É o governo cubano. Son os irmãos Castro, a dictadura cubana que explora eles. En contubemio com o governo de a senhora Dilma, que está apoiando que a vida de estes médicos seja em essas condições. Por que eles não vêm como os outros? Por que estes médicos não ganham seu salário integralmente? Por que não têm direito de entrar e sair quando querem? Por que não podem pedir asilo político? Por que é um contubemio entre o governo de Brasil e o governo de Cuba? Senhoras e senhores, basta de dictadura. A última dictadura que queda em América. Basta de apoiar o governo de Castro. Basta quem apoia o governo de Castro. Ensucia as suas mãos de sangue. Tanto PT como todos vocês. Lembrem que estes cubanos não vêm aqui por solidariedade. Sim, são muito solidários. Mas tem que vêm para ganhar 4 reais e poder ajudar a sua família. Muito obrigado. A dictadura cubana que explora eles. Em contubemio com o governo de a senhora Dilma. Quem apoia o governo de Castro ensucia as suas mãos de sangue. Tanto PT como todos vocês. Obrigado.